Estamos numa loja de utilidades domésticas, daquelas com um milhão de itens. Mas será que tudo aqui é útil mesmo? Tem uma situação que a gente não entende. A gente não sabe para que é, mas acaba comprando. Isso aqui, por exemplo, o que faz na sessão de cozinha? Não seria um brinquedo? Isso aqui é muito utilizado nos lares. É interessante. Isso aqui é um infusor de chá. É simples. Aqui você vem, coloca o chá aqui dentro da calça do rapazinho aqui. Colocou aqui, fechou normalmente. E vem e coloca esse rapazinho dentro aqui do copinho de chá com água quente. Ali o chá vai sendo trabalhado. Logo, logo você pode já tomar com um sabor diferente. Esse também, na minha humilde opinião de dona de casa bem fajuta, deveria estar no departamento de enfeites. Mas está aqui porque é um cortador de pizza. Dos mais invocados. E essa bombinha? Alguém adivinha onde é usada? Se quer, para o pessoal que tem fazenda, que tem chacra, costuma levar isso aqui para colocar nos galões de água. Aqui é uma bomba manual. Você montou aqui, fácil, fácil. Monta aqui, põe dentro do galão, aqui é de 5 litros, e aperta aqui, a água vai sair aqui naturalmente. É realmente muito fácil cair na tentação e levar para casa, nem que seja só para testar. Vai me dizer que você aí em casa também não tem um monte dessas coisinhas, aquela gaveta cheia de tranqueira. Mas você usa tudo? Ou elas estão aí só ocupando espaço? Algumas coisas realmente têm uma funcionalidade bacana, outras nem tanto, mas a maioria das coisas que eu levo, que são coisas diferentes, eu tenho bons resultados quando eu chego em casa. Tem umas coisas que o Leandro garante que vale a pena levar. Esse é para cortar cebola sem chorar. Parece que é muito útil, facilita a vida da gente em casa. Vou levar. Já esse aqui tenho minhas dúvidas, made in China. Dá para fazer macarrão mesmo, faz de vegetal, pega cenoura, faz de abobrinha, só fazer um molho bom que dá certo mesmo. Esse aqui é para as confeiteiras. O bolo em camadas nunca mais vai ficar torto. Quem vende garante que o defeito de fabricação muitas vezes está em quem usa. Chegou ali, gostou, é interessante, leva para casa, depois manda para a gente, realmente usei e é bacana.